A música faz parte da arte. A arte é uma coisa divina e ela se presta uma série de capacitações para o ser humano, particularmente a música. O indivíduo que está numa pequena cidade do interior, como eu vim de Palmares, tendo uma banda de música, a possibilidade da pessoa ter um local para se concentrar numa coisa boa, numa coisa de educação, de formação. Toda cidade do Brasil tem sua escolinha de futebol e essa parte de esporte também servida. Mas nessa área de arte precisamos pensar mais nesse sentido aí, abrir portas para o nosso adolescente, nossa criança e para que realmente a formação dessas pessoas sejam mais completas e com certeza mais saudáveis. A música faz parte da arte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL